MÚSICA E ele afirmou que eu podia galera Então é o seguinte galera Eu quero que vocês vão aí no canal dele Tá no comentário fixado Ajuda ele a chegar a 100 inscritos Ele é sério galera Ele merece Se eu soubesse o trabalho que ele tá fazendo Esse mapa galera Você choraria pra fazer também Bom É o mapa Os créditos estão Ele vai abrir um servidor né Esse aqui basicamente é um mapa beta Eu tive acesso aí né E seguinte É Os créditos Comentário fixado Como sempre E por favor galera Passa lá ajuda ele cara Olha o mapa dele galera Tipo pra vocês pode ainda não parecer muita coisa Mas quando esse mapa atualizar Que ele colocar pra ficar no servidor galera Nossa meu amigo Até eu vou jogar Então é o seguinte Vamos começar aqui galera É o seguinte Nós temos aqui o spawn né Aqui ele mostra aqui algumas regras Algumas coisas que você pode fazer no mapa E também tem aqui Os créditos Bom Quando você entra você já vê lá A cidade e tudo mais Só que aqui do lado Você pode ver aqui que tem Tags barra kits É basicamente Um caixa eletrônico galera Olha como é que ficou legal Aí você aperta aqui Ele fala Pegue seu dinheiro inicial Vá agência E pegue seu dinheiro inicial XP igual dinheiro Tags Bom Galera Ih tá começando a ficar de noite Mas não tem problema não Que cidade ela já tá assim Seguinte Galera Pra quem não sabe Trabalhar com XP no Minecraft Comando de XP Não é nada fácil Então cara Ele merece muito Olha o tamanho do mapa galera Fora que tem algumas coisas ainda Que não tão funcionando Mas ele já merece galera Ele vai colocar carros É... Missões aí Pra você estar fazendo galera Tipo muito top Muito legal mesmo E olha aqui galera Nós temos aqui Compra espada né Isso aqui você compra com XP Até agora não consegui descobrir Como é que eu faço Pra comprar Pra ganhar um XP E é sério galera Deixa eu dar uma passadinha aqui Bom Só pra vocês darem uma olhada galera Olha o tanto de coisa Quer dizer Aqui já tem Deixa eu ver Um Dois Três Deve ter uns Três comandes de bloco Ali dentro galera Isso que é pra trabalhar com Com XP galera Eu não tenho certeza Mas eu acho que ele ainda não começou Só fazer sistema Mas quando começar O mapa vai ficar muito top Bom De início Nós temos aqui Isso aqui é o que? É a oficina Aqui você conversa com o mecânico E com o dono Aqui com ele Você consegue adquirir É... A carteira de um motorista né E aqui com o mecânico Com um XP Você vai conseguir um carro Bom No momento eu ainda não consegui um XP Pra estar mostrando pra vocês O carro Beleza Mas quando eu conseguir um XP É... Vocês passem lá no canal do criador Que ele mostra tudo Cara Tudo Tudo Aqui tem um banco Vocês podem ver que tem um caixa eletrônico E aqui você vai farmando Entendeu? Você vai apertando B A E ele vai te dando alguns Algumas pepitas de ouro E aqui tem uns baúzinhos Acho que isso aqui é só de feite mesmo E aqui tem uma porta galera Deixa eu deixar isso aqui aberto Que eu sei que aqui É pra fazer aquela missãozinha Que ele mostra no canal dele né Aí vocês vêm aqui E... Bom cara Lá dentro tem uns esqueletinhos Que é como se fossem umas polícias Beleza? Mas eu acho que ele vai estar aprimorando isso No futuro Beleza? Bom Nós temos aqui também Eu não vou mostrar tudo pra vocês Caraca Tinha um boeira da cidade Eu nem vi Vamos ver isso aqui galera Olha isso galera Aqui nós temos basicamente um Digamos um esgoto né Ele vai estar criando ainda o esgoto Mas só pelo que já tem ali Cara já está top Esgoto não né O mapa O mapa inteiro Bom nós temos aqui a lanchonete E aqui temos mesinha Aqui tem um lanche rápido Cara Você fala aqui com o cara Aí deixa eu ver se você compra um bife Maçã e batata Menu É Eu vou pedir aqui um bife Deu dois bife Infelizmente eu não precisei pagar nada Quer dizer Infelizmente não Graças a Deus Mas tudo bem Temos aqui a delegacia galera Olha como é que está ficando aqui Você pode se recrutar Para você entrar para a polícia Oi entrei cara Agora você vai fazer um treinamento De polícia Ixi Tem que fazer um parkour galera Ah nada é muito difícil não mano Fui recrutado Você agora é da polícia Pegue sua arma colete E colete Faça para essas pessoas Que seguirem a lei Não corra de carro Traficantes fora da lei E prenda ladrões Beleza Deixa eu pegar aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza O colete galera O peitoral de netherritch Cara Já pensou nisso Agora deixa eu dar um voltar aqui Beleza Agora me alistei aqui na polícia Sou policial E aqui dentro Você pode ver galera Que aqui tem Uma área de treinamento Para você Que é policial Você pode treinar O que é bem interessante mesmo Beleza Opa Acabei nem conseguindo tirar E eu perdi meu arco Isso é porque a gente está no No modo de Como é que fala Ai meu Deus Eu esqueci o nome Isso porque a gente está no modo Aventura Bom Nós temos aqui também galera Esse aqui é o médico né E aqui você pode falar com o médico Aí ele Ele pergunta Posso te curar? Eu acho que ainda não está funcionando Isso é uma coisa que ele falou para mim Que não está funcionando Algumas coisas Como por exemplo Trabalho de pescaria Que ele vai colocar né Não está funcionando no momento No momento galera Isso não quer dizer que não vai funcionar Tem esse lugar aqui Que eu não vou mostrar galera Porque ele está fechado Bom Tem esse carrinho aqui De enfeite cara Eu acho que mais para frente Ele vai estar adicionando aí Um Adams de carro Muito top também Para a gente poder estar usando Tem também aqui galera Esse aqui Que é um prédio Um apartamento no caso né Aí você fala aqui Com atendente E você pode Simplesmente subir aqui Eu acho que ele vai Aprimorar também Os elevadores Que aí tem uns lugarzinhos Para você dormir Você pode guardar seus itens Dormir aqui Inclusive eu vou dormir Para ficar de dia Bom Aqui em cima Nós temos mais outra região E aqui você vai morar Na parte mais Preparada Digamos assim É a área em que você É quase impossível De você invadir Porque ninguém pode quebrar E para você comprar Você precisa de 7 de XP Então você tem que fazer Uns trabalhos aí E eu acho que para conseguir O XP galera É com trabalho mesmo Entendeu Não é com cacho Com cacho você só Farma de Farma Coin Né Seria no caso Pepita de Nós temos aqui também Esse policial Beleza Eu vou entrar na missão Cara Ih rapaz Vai ter que ser na flechada mesmo Isso aqui ele vai te dar Uns Ladrão Para você matar né No caso aqui O zumbi Porque não tem outro mob Eu acho que ele está tentando Fazer tudo no vanilla galera Apenas com a do de De NPC Mas cara Eu vou te dar uma dica Para você que é o criador Desse mapa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Adiciona os addon dos carros Tem um addon dos carros Muito top galera Sério Tem um addon da Range Rover O carro é basicamente Real mano Você compra o carro E é seu Não tem como A pessoa dirigir o carro Que é seu Entendeu Mesmo se ela tiver a chave Não tem como Aqui tem a favelinha né Galera Aqui tem uns Traficante Aqui que você vai fazer A missão Que eu fui lá embaixo Lá na No banco Lá vocês vão conseguir Estourar o cofre Para conseguir dinheiro Também né E seguinte Vou mostrar aqui A última área da cidade Fora que também tem aqui O banco né galera Não Isso aqui é A delegacia Mas tem o banco Que eu já passei para vocês Tem a loja de roupa Aqui você compra Ou comprar um tênis da Nike Já que eu posso Aí aqui Nós temos aqui As armaduras A mostra né E começou a chover De novo Não tem problema E aqui dentro Nós temos a agência Onde você pode trabalhar Kit inicial Oi galera Conseguimos de um XP Vamos ver o que a gente Consegue fazer aqui Com um XP Ah eu vou comprar o carro Que eu não mostrei Para vocês ainda né E lá você consegue O seu carro O carro é basicamente A pesca É a Vale de pesca Mas aí o criador Ele vai estar adicionando Acho que outras coisas a mais Eu espero muito Que se o criador puder Mano Colocar o Adam Dos carros Que vai ficar muito Muito top Mas esse carro aqui Já está top demais A agência Você pode trabalhar Galera Aqui você pode Sei lá Ser policial Ladrão e pescador No caso o pescador Ainda não está funcionando Mas policial Você já pode ser Aqui já tem Alistamento da polícia Com um pulo Você já pode ser alistado Bom deixa eu voltar Bom galera Basicamente é esse aqui O mapa Espero muito que vocês Tenham gostado né E por favor Passa no canal do criador Porque ele está precisando De uma ajuda Muito grande galera E olha isso Esse mapa está ficando Maravilhoso Seguinte Eu quero oferecer ajuda Para o criador Se você quiser ajuda Para eu estar criando Para estar ajudando A fazer seu mapa Dando umas dicas top Por favor Comenta aí Eu estou adorando O seu mapa Sinceramente Seu mapa está muito Legal Beleza Então é isso Espero que vocês Tenham gostado De coração mesmo E não só eu Mas eu acho que também O criador né galera Porque olha esse mapa Está tipo maravilhindo Então é isso Falou E fui Tchau 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 Tchau